Seu seu famoalha, tudo bem? Eu não sei se vocês tavam consegui ver uma diferença em mim, mas eu tô assentei que engordei. São Poscone. Oi, só pra não ser mal-educado, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Daqui é o Batista Miranda. Tá comendo Mc todo dia. Comendo tua mãe todo dia? Mas enfim... Esse cara, minha mãe tá vendo o vídeo. Qual é o nome dela? Fizoneide. Tá solteira? Não. Ah, então foda-se. Qual vai ser o vídeo de hoje? Eu nunca sei o que eu vou gravar, pra ser sincero. Nunca sei. Criança, tu não tá sabendo também, né? Não faço a menor ideia. Hoje você não sabe. Não sei, cara. Vocês estão preparados pra essa aventura? Não necessariamente. Cara, hoje a gente vai ver o top 10 hates do Felipe Neto. É, tipo ódio. Exatamente. O Felipe Neto tem. Ele reclama de algumas coisas. Eu acho que todo mundo ama o Felipe Neto. Quem não ama aquele cabelo corolidinho? Como é que é? Corolidinho, ele não sabe parar. É a dicção do Alanzó, Caminho. É do Acre, né? Vai saber falar como. Tá brincando. Tá brincando. Pelo que nem sou do Acre, sou do Pará, mano. Paraná, uê. Sabia que o Ganso é paraense? Quem? Ganso. Isso não é animal. Hoje eu vou ver o mito. Da internet do Brasil. Bolsonaro. Não. Felipe Neto. Felipe Neto, né? Caraca, que camisa bonita. Falar para a galera de votar no Vintage aí. Pessoal que está assistindo esse vídeo, votem no Vintage. Tem algum que eu recordo? Tem algum... Tá no comentário fixado aí. É, fixou o comentário aqui. Vai lá, vota no Vintage. Ele está a concorrer para o melhor DJ do mundo. E vocês sabem quem é o melhor DJ do mundo. Alok. Por isso, votem no Vintage. É isso. Por que beijar é bom? O mito respondeu. Eu acho que se Felipe Neto seria presidente, eu ia votar nele. Porque ele tem uns pensamentos muito errados e certos ao mesmo tempo. E não faz nenhum sentido. Beijar é literalmente enroscar a língua, banhadas em saliva, esfregadas umas nas outras. Se aliens já visitassem a Terra, eles viram dois seres humanos se beijando e foram embora em repúdio. Mas não é maravilhoso. Mas é maravilhoso. Não, não é. Sabe por que eu não li, mas não é maravilhoso? Porque Felipe Neto critica quase tudo. Por isso eu li, mas não é maravilhoso. Como foi teu primeiro beijo, cara? Nem lembro. Sério mesmo, não lembro. Caralho, tu não lembra o teu primeiro beijo? Não. Como é que foi teu primeiro beijo, Crianon? Cara, de todo mundo é uma merda. Bate dente com dente. É? É. E o primeiro boquete. Mas tu não lembra nenhum beijo teu? É sério. Tipo, eu não lembro do meu primeiro beijo. Vou reformular essa pergunta. Como é que foi teu primeiro beijo no Brasil? Ih... Pô, foi bom. Foi top. Foi bom. Sério mesmo. Não bateu dente com dente, não? Não. Tá experiente? Eu sou o pai do beijo. É sério. Duvido. Bora testar, bora testar? Quê? Não tinha ideia, bó. Que testar? Não, que testar não é nada. Mas espera só. Ele tirou o Twitter de uma moça, retweetou e abordou sobre o que ele pensa. É isso? Falando que beijar é uma parada extremamente estranha. E cara, na verdade, eu tava vendo um vídeo sobre isso. E realmente não faz nenhum tipo de sentido. Você sabia que na boca tem mais de 700 bactérias diferentes? E sabe de uma coisa? Foda-se essa informação. Felipe Neto, é melhor. Falar em beijo conta do dia que a gente foi na balada aí, mano. Que tu viu uma galera se beijando. É, olha só. Falando em beijo, isso até talvez seja interessante eu falar que foi naquele dia que fomos na festa. Pra mim, eu tava no carro, eu tava a explicar pra eles que pra mim era muita informação. Tipo, ver uma menina beijando, beijou um, beijou dois, beijou três, beijou quatro. E parecia que fosse um trunféu, tipo... É, beijei quatro, beijei três. O que você diria pras mulheres que tão vendo isso e vão te encontrar numa balada? Não ventem-me, vou quebrar o pau. Mercadeira, corta isso. Tu tava na tua lá, tava dançando assim, curtindo a vibe. Daí passou uma garota... Ei, conta aqui, a fumar e a beber. Não, corta isso. Passou uma garota assim... Ah, ele não é angolando do flow? Não, é ele mesmo, é angolando lá. É angolando mesmo. É, olha só como ele faz o angolando do flow. Daí eu falei assim... Não, é que eu trouxe ele aqui, ele é a primeira vez que ele veio na balada. O que que você falaria pra ele? Qual dica que você passaria pra ele? Daí ele foi fluindo papo lá contigo. É, ele falou... Ô, ele já tirou foto como a tua, hein? Ele já... Olha os seguidores. Tô te vendendo o teu cardápio, pô. Não, não, não. Tu tava vendendo o teu cardápio com o cardápio mesmo. Também, o combo ali, mas... Eu te ajudei também, pô. Mas enfim, é isso. Você me vendeu, me venda mais vezes se você quiser. Brasileiro é o mais criativo do mundo. Criaram aquela que seria a maior operação anticorrupção. O nome? Lava Jato. Aí vem o vazamento de áudios e a prova de manipulação. O nome? Vaza Jato. E agora? Vem a produtora pornô e lança seu nome de filme. Leva Jato. Todo mundo de parabéns. Olha o comentário do Elton. Link do porno. Eu gostei disso. Eu sou o Elton nesse caso. Porno? Porno. Ah, vamos falar que aqui não falam porno? Porno. Mas é porno que se diz. Postou há quatro horas? Sei lá, isso é um print, cara. Só pra você ver que eu sou lerdo, né? Não entendo as coisas. Não, porque sempre tem alguma coisa com jato ali, ó. É que na verdade, o brasileiro é criativo em criar as coisas, né? As gambiarras nesse caso. Tem muito gambiarras aqui. Tem alguma que tu chamou muita atenção recentemente? É difícil eu pensar numa que realmente me chamou a atenção. Isso é Lacoste? Que marca é essa? É Lacoste. Lacoste, Rolande... Ô, aproxima lá, vai me beijar? Posso não? Vai ter uma ideia, boy. Ia ter um podcast que quer me participar? Eu fiz a arte lá do dia pra postar no Instagram, no Instagram. Daí eu pesquisei M White PNG. Que eu ia criar uma arte com ela e tal. Não achei. Eu pesquisei M White fundo branco. Eu não achei na imagem da hora também. Eu tive a brilhante ideia de pesquisar M White fundo preto. Cara... Apareceu coisas que eu não queria ter visto. No fundo? Eu vou tentar pesquisar. Pesquisa aí. Sério? Fundo preto. Jornalista esportivo de qualidade. Aos meus olhos, é aquele que consegue se manter imparcial quando comentam sobre qualquer crime, inclusive do seu coração. Antes de terminar tudo, o Flipnet é chato. Todo assunto ele tá envolvido. Ele tem que meter opinião, pô. E sabe o que é isso? Futuro presidente. Eu votaria no Flipnet. Sério mesmo. Votaria pra ele... Corta, Karadok. Que corta? Coloca, Karadok! Coloca, Karadok! Por, né? Mas enfim... De quê? Tipo... Coloca, Karadok! Coloca, Karadok! Ele vai deixar essa praxe. Batwaista, se eu fosse você, eu tomava muito cuidado com o que você deseja, viu? Jornalista de bancada que só sabe defender o próprio time e atacar os demais, pra mim é só um influenciador de baixo alcance. Isso é ele pisar em quem não tem nada. Isso é ele pisar em quem não tem muito seguidor. Sabes o quê que é isso? Hipocrisia. Entendi. Ele tem poder de alcance. É, ele tem seguidor pra caralho. Ele tem seguidor. Por que que não aumenta o alcance dos influenciadores que comentam sobre isso? Sabia que ele passou o Whindersson em seguidor, no YouTube? Sabes o quê? Foda-se essa informação. É, pior que ele passou. Ele fala, eu sou foda. Tipo, Casimiro fez uma live com mais de 500 mil pessoas da Stena e falou, eu já fiz isso também, eu só... Tu viu o tweet recente dele falando sobre comida? Comida? Que ele falou, voltei pro Brasil e a comida daqui não tem 8.575 temperos. Minha boca agradece. Ele pagou o ingresso mais caro do Old Trafford pra ver o Ronaldo jogar no Manchester. O Ronaldo não jogou o jogo, ele se fodeu. Ele tem um lençol, meu. Todo mundo aqui sabe da vida do Felipe Neto, porra. É, não tem como saber, né? Nós somos mesmo nada na vida. Tipo, imagina, estamos a contar sobre a vida de alguém. Mas essa informação é necessária. Ele tem um lençol de 64 mil reais. Sabes o quê que é isso? Um pano. Sabias que 64 mil reais iria ajudar muito a pessoa em África? Sim, cara, ele ajuda muito. Mas ele pode ficar bem quentinho agora. Ih, olha, meu Uber chegou com a minha comida. Isso é uma carteira angolana? Já vem com camisinha. Comentário do Felipe Neto aqui foi... Só passando pra avisar que se tu fumar vape, tu continua sendo um tabagista sofrendo de um vício. Não é cool, não é maneiro, é apenas triste. Fui fumante por 10 anos e sei o quanto mudou minha vida quando eu consegui largar, 3 anos atrás. Sai dessa, meu parceiro. Vape é o cacete. Olha, eu estou totalmente de acordo com o Felipe Neto, porque eu acho que você tem que aceitar ali que vape com nicotina tem nicotina e você fica mamando o dia inteiro. Eu acho que quem fuma vape, mama o diabo. Nada bem isso aí. Então, vocês sabiam que geralmente propagandas de carros, tipo, tem um carro correndo na pista assim, um carro brilhoso pra caralho, geralmente eles não é um carro de verdade. Eles usam um CGI pra poder mexer no brilho do carro, caralho, pra ficar bonitão, pra dar a impressão que, pô, esse carro eu vou comprar porque ele é muito pica. É isso aí. Vou mais rápido agora. Vamos ver. Faça o bem. E você provavelmente seguirá recebendo o bem. Faça o mal e veja até quando toma... What the fu... Vou pegar a próxima 3 vídeos pra reagir só... letra não. Caramba, eu não sei ler. Faça o bem. E você provavelmente seguirá recebendo o bem. Faça o mal e você até... Ah, não vou ler, vai. Felipe Neto, tem razão. Você tem razão. Hoje eu tenho participação de várias pessoas aqui. É o teto. Isso faz parte do roteiro do vídeo de hoje. Por quê? Colocaram letra aí, eu não sei ler. Faça o bem. Tu não vai cumprimentar as pessoas primeiro? Faça o bem e você provavelmente seguirá recebendo o bem. Faça essa parte, né? Faça o mal. Redicências. E veja até quando durará o seu sucesso. Caralho. Palavras do Mulango. Mulango? Mulango? Foda-se, não esquece. Então, isso que ele disse é verdade. Tipo, muita gente faz o mal. Vai pra cadeia e tipo... Isso é o que ele tenta transparecer aí. Pelo menos isso é o que eu entendi. Você entendeu alguma coisa? É isso mesmo. Tem que fazer o bem, pô. Se fazer o mal, uma hora vai cobrar aí. Uma hora chega a conta. Eu gosto do Felipe Neto, mas é chato. São muitos twitters de quem realmente estudou tem que entender. E hoje temos outra participante do vídeo de hoje. Pra não andar sozinho. E é isso. Fe... É porque fumar vape é cu. É cu? É cu. Ih, você fumar vape e picou o cu? Como é que você sabe? Ah, você falou, né? Tenha paciência... Não, espera aí. Não, fala perto do microfone. Cumprimenta as pessoas. Galera é mal educada. Ah, galera, vai tomar no cu. Tenha paciência para aqueles que estão dispostos a ouvir. Não perca seu tempo tentando explicar algo pra quem já decidiu que quer acreditar para sempre. Caralho. Sabe o que que... Tá, né? Hoje eu tô me sentindo mais burro possível, jura? Mas sabe o que que eu entendi nesse post dele? É tipo... Se você tá tentando explicar alguma coisa pra alguém e a pessoa não quer entender, foda-se essa pessoa, cara. Essa pessoa não vai querer, tipo, entender nunca. Por isso, se você tá tentando explicar mais de três vezes e a pessoa não entende, manda a pessoa tomar no cu. Eu não entendi. Você pode repetir? Caralho, eu só nasci uma vez. Vou repetir por quê? Porra. Tá bravo, mano? Hã? Tá bravo, mano? Tu só explicou uma vez pra mim e mandou tomar no cu, cara? É isso que eu falei. Se você não entende, toma no cu. Pô. Você entendeu alguma coisa, Lucas Marques? Entendi, Lucas Marques. Entendi, Daniel Molo. O que que você percebeu? Cara, que a gente tem que fazer o bem. Aí não tem nada a ver com o bem. Não, pô, no outro, o outro. Eu tô falando desse! Caralho! É que eu tava pesquisando um bagulho pra te mostrar aqui, mano. Meu Deus! É, mas outra vez porno também. Você ouvei agora. Tá, explica só mais uma vez, então. Quando você tá a explicar alguma coisa pra alguém e a pessoa não quer saber, manda ela tomar no cu. Resumir todo o post dele. E é isso que o Flick Neto presa. Passaria a falar isso. É isso. Depois fala um conteúdo do Flick Neto pra criança, mas ele fala aí diretamente pras pessoas tomarem no cu. Sabes o que que é isso? Sei, cara. Isso é errado. Não que é errado tomar no cu, mas tipo... Caralho, minha cabeça tá a doer, Flick Neto. Que post são esses? Todo mundo que vem aqui se vai cair, eles estão até a equilibrar bem, olha isso. E caralho... Cumprimenta as pessoas... Caralho, gente mal educada, velho. Meu, até hoje ninguém cumprimentou bem, além de mim, né? Felipe Neto, se você mudou mesmo, qual a sua opinião sobre o filme... Sobre o filme Crepúsculo? Continua uma bosta, desculpa. Meu, é que o filme Crepúsculo, pra quem não entende, sinceramente, o Flick Neto não entende o quão bom o filme Crepúsculo indiretamente falou sobre animais. Como assim? É bom ter um animal Crepúsculo. A gente tá falando do mesmo filme? Crepúsculo? Crepúsculo... Tu viu quando? É Vampiro Crepúsculo? É, pô. Do... Robert Pattinson. Vampirão bonitão lá. É isso, né? Do... Que... A trilha sonora tipo... Da Alice... É de... Ele... Cara, eu acho que tem essa música, mas tu falou de animal? Sim, o Crepúsculo não é um animal. Tem os vampiros e tem os lobisomem. Lobisomem não é animal? Primeiramente, vem mais vampiros no primeiro filme. Porra, eu... Lá em Angola é Crepúsculo mesmo o nome? Ou não mudou o nome? É Crepúsculo o nome? Do Jack. O Jack, o vampiro lá? O lobisomem? Isso, isso. Tá ligado. Isso, é o que tu tava falando. Ele indiretamente tá falando que tipo, cão é uma bosta. Crepúsculo não é do Jack? O principal do filme é o vampiro, o... Robert Pattinson. E a Bela. E a Bela. Eles são os principais. O Jacob é mais como se fosse o talarico, tá ligado? Ele tenta ficar com a mina. Ah, é Jacob. É. Eu sei que é Jack. Eu talvez tava confundindo com o Titanic, né? Entendi que foi hype na Angola? Forra. Até afundar o navio. É isso. Você disse até... Tem um ponto que você disse que ele só ficou famoso por conta do Crepúsculo. Ele escolheu o filme. É, eu pelo menos não conhecia ele por conta desse tipo de vídeo. Eu conhecia ele quando começou a pintar o cabelo. Tipo, ele era mó hype. Aí que era muito hype. E era muito fixe. E tipo, é seu Deus, Felipe Neto. Sabe como ele ficou... Conheceu o Crepúsculo? Ele saiu com uma mina uma vez e ela falou que ele parecia muito com o Edward. E por causa dessa parada que ele foi ver o Crepúsculo, achou uma merda e começou a fazer vídeo. Você é muito fã do Felipe Neto. Cara, eu vou te falar... Sabia que eu... Eu dei pro Monarque... Dei... Deu pro Monarque, né? Caramba. Caradoc, tu sabe que vai cortar essa porra. Ah, é! Não corta! Não corta! Caradoc, vai ser demitido se cortar essa praia! Não corta! Que papinho, né? Eu dei um livro para o Monarque do Felipe Neto. É verdade, né? É. Eu dei um livro do... Não faz sentido dele. Antigaço. Mas antes do livro, você deu. Oh, vai, vai, vai! Vamos acabar, vamos acabar. Vai. Não. Vamos encerrar. Tem muito papo aí. Tem muito papo. Mas enfim... Muito obrigado por você que assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado mesmo. Tem alguma coisa pra falar? Cara... Cala a boca. E é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Eu já quis terminar há bastante tempo, mas infelizmente a direção não me pediu pra terminar. E olha, a bagunça desse vídeo foi planejada. Foi. Todo mundo que apareceu aqui foi planejado. É, sou um atorista contratado. Mas enfim, pra quem fica a minha pica, é isso, é nosso. É, eu tô a engordar, né? Tá ficando mais gordinho, mano. Caramba. Tá pegando o shape e tá falando. Semana que vem. Semana que vem tu vai pegar o shape. Até parece. Vamos trazer já o sozinha do Neymar? Quero entrevistar ele. Vamos entrevistar o sozinha do Neymar aqui, mano. Tchau. 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 Tchau.